Hoje me lembrei dos dias que passei Junto a você, junto a você Tudo que eu faço, me lembra o seu abraço Eu te amei, eu te amei Estou me afogando, me encontro em pedaços Quero você, eu quero você A fama, o dinheiro, os aplausos, tudo passa Quero você, eu quero você E hoje decidi voltar Pra onde é o meu lugar? Eu abro mão de tudo aqui Não há lugar pra se escolher Com as tuas, Deus, que tudo vê Entrego todo meu viver a ti Estou me afogando, me encontro em pedaços Quero você, eu quero você A fama, o dinheiro, os aplausos, tudo passa Quero você, eu quero você E hoje decidi voltar Pra onde é o meu lugar? Eu abro mão de tudo aqui Não há lugar pra se esconder Pois tuas, Deus, que tudo vê Pois tuas, Deus, que tudo vê Entrego todo meu viver a ti E hoje decidi voltar Pra onde é o meu lugar? Eu abro mão de tudo aqui Eu abro mão de tudo aqui Não há lugar pra se esconder Pois tuas, Deus, que tudo vê Entrego todo meu viver a ti Eu adoro com os animais Euogenic Tchau Legenda Adriana Zanotto